Isso, uma ficção, uma poesia. A gente, baseado em fatos reais, a gente fez o filme. Todos os personagens centrais vão estar na história. Por exemplo, o Rasteiro, o Bandeira, o Arley, o Tavares, outros personagens, aquelas pessoas que moraram no Recanto dos Pássaros, como aquela senhora que foi enviada para o hotel e mora até hoje lá. Então tem essas cenas que são reais e que passam a ser ficcionais.